Leonardo Zika Ela descompromissou, não quer mais amar Deu fuga do amor e agora só quer zoar Então joga esse cabelo de frente ao espelho Retoca a maquiagem e coloca o batom vermelho Ela passou na rua provocando com seu jeito Hoje a noite promete e ela já tá produzida As marcas do passado não moram mais no seu peito Tá descolada e agora só quer curtir a vida Ela não quer mais compromisso, prefere tá na balada Tá em off pra love, tá top desencantada Fazendo o aproveito dessa vida de solteira Na companhia das suas amigas baladeira Hoje ela só quer virar de copo cheio Espanja a felicidade e tá fazendo seu recreio E se um dia amou alguém e agora se arrependeu Desse jeito tá bem, Julieta sem Romeu Ela descompromissou, não quer mais amar Deu fuga do amor e agora só quer zoar Então joga esse cabelo de frente ao espelho Retoca a maquiagem e coloca o batom vermelho Ela passou na rua provocando com seu jeito Hoje a noite promete e ela já tá produzida As marcas do passado não moram mais no seu peito Tá descolada e agora só quer curtir a vida Sozinha na madrugada, tá suave essa dona Tá indo embora só e não aceita carona Só quer amor de mãe e do resto só amizade E daquele otário ela nunca sente o saudade A vida é passageira e ela quer aproveitar Sem dar satisfação e sem ninguém pra incomodar Se ontem ela chorou, hoje ela faz chorar Deu fuga do amor e agora só quer zoar Ela descompromissou, não quer mais amar Deu fuga do amor e agora só quer zoar Então joga esse cabelo de frente ao espelho Retoca a maquiagem e coloca o batom vermelho Ela passou na rua provocando com seu jeito Hoje a noite promete e ela já tá produzida As marcas do passado não moram mais no seu peito Tá descolada e agora só quer curtir a vida Nar, 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 no, oh, 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 oh Obrigado.